Velocidade, equilíbrio e muito amor por uma aventura. Esta é a segunda etapa do melhor do motocross da Baixada Maranhense. Pois é, e como a gente ganhou esse presente aí da Prefeitura, a gente aproveitou o embate da Corona de Férias e organizou toda a equipe, todos os pilotos. E hoje a gente está concluindo aí o motocross aqui com uma bateria. E a pista ali, você é bacana, é adequada para o esporte? É top, é bem legal, dá para a gente brincar, dá para se divertir, dá para competir. Só correndo com segurança a gente concluiu a etapa. O evento faz parte da programação de férias do Parque Ambiental do Pericumã. Aqui os amigos da equipe Tremeterra desfrutam do espaço programado exatamente para esse tipo de esporte. Para participar não basta apenas saber pilotar uma moto como esta. Além de você estar com todos os equipamentos de segurança, precisa também de outras habilidades. É isso aí, tem que aprender técnicas, não pode chegar e pegar uma moto e saber andar, só botar para frente. Tem que aprender, o esporte é um esporte perigoso e tem que ter muita frequência, muito treino para não ocorrer nada de errado. Prepara o físico? Prepara o físico, porque cansa muito, muito movimento no corpo, trabalha todos os músculos do corpo. Já aconteceu algum acidente com você, por exemplo, praticando esporte? Já, já, um cara me fechou e eu não consegui equilibrar a moto e caí, sofri um treino baque no joelho porque eu não estava com os equipamentos. E depois de sair agora estouando com os equipamentos. Michael está na categoria iniciante. Segundo ele, sempre gostou de aventura e adrenalina. O motocross é apenas mais uma paixão no esporte. Pilotar a moto em avenida, em rua, é diferente de pilotar aqui. A emoção é outra. Então, eu nasci em cima de uma moto, então vem de lá a paixão. Desde o meu pai, eu tenho essa paixão por moto. A segunda etapa do motocross é para decidir os melhores competidores. Tudo é avaliado pela equipe de jurados e no final, todos foram premiados. A gente vai fazer duas baterias, 125 a 150, certo? Aí é cinco voltas, quem chegar primeiro, segundo e terceiro são os campeões, certo? Aí a gente vai fazer agora a segunda bateria, que é a 230 a 250. A mesma coisa, sete voltas, primeiro, segundo e terceiro campeão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto